Deixa eu seguir aqui, um acidente registrado na zona sul de Joinville deixou duas pessoas feridas. A nossa equipe foi acompanhar. O acidente foi na rua Miozotes, no bairro Fátima. O condutor de um dos automóveis tentou fazer uma conversão e não percebeu o veículo que vinha na direção oposta. Os dois carros bateram de frente. No local trabalharam as equipes da Polícia Militar, do SAMU e dos bombeiros voluntários de Joinville. Duas pessoas ficaram feridas. A chegada da equipe, duas vítimas no local estável, dentro do veículo. Aguardamos a chegada das ambulâncias para poder levar para o hospital com segurança.